Hoje inauguramos a corretora de seguros em Madaguari, na Avenida Central. Estamos operando com as melhores seguradoras do mercado, com muita seriedade e dedicação, igual a cooperativa Cocari está fazendo isso há muitos anos. Eu sou Alcides, estou à frente da administração da corretora de seguros Cocari. Aguardamos todos vocês para nos fazer uma visita. Nós estamos trazendo uma loja física para atender, para ter um local, mas em todas as unidades da Cocari, o nosso associado, o nosso cliente, pode ir lá conversar com o gerente da unidade para poder levar aquilo que ele tem, aquilo que ele queira fazer seguro. Desde a máquina, o trator, a colheitadeira, a casa, enfim, tudo aquilo que ele tem para segurar vai até a unidade que nós vamos estar trabalhando. O objetivo da corretora de seguros da Cocari é estar oferecendo um produto não padronizado, não aquele produto de balcão, de prateleira, e sim um especializado que atenda melhor o nosso produtor rural, o nosso associado e também a sociedade que queira estar vindo cotar o seguro conosco. Procure as unidades da Cocari, procure aqui o prédio físico da corretora Cocari e os nossos colaboradores estarão prontamente à disposição para atendê-los.